E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, eu estou aqui no Adopt Me e vai ter um novo patch, isso mesmo, o dono do Adopt Me falou aí sobre o novo patch Eu vou estar mostrando esse novo patch aqui pra vocês, né? E vou falar também o que ele falou aqui E lembrando, foi o dono do Adopt Me que falou sobre o patch, né? Que vai estar chegando na próxima atualização E eu vou estar mostrando pra vocês qual que é esse patch, beleza? E galera, eu tenho aqui um desafio pra vocês Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e clicar no sininho de notificação Até eu conseguir sair aqui da minha casa, beleza? Vamos lá, quero ver quem vai conseguir, vamos lá 1, 2, 3, valendo! Já está valendo, quero ver quem vai conseguir Vamos lá, beleza? Pronto, já estou aqui Quero saber aí quem conseguiu, hein galera? Mas beleza, já vou falar aqui sobre o novo patch, né? Como é que vai ser? E sim, galera, vai ser um novo patch dragão Por que eu falei um novo patch dragão? É porque já tem dois patches dragão aqui no Adopt Me Eu vou estar mostrando pra vocês esses dois patch dragão que tem aqui no Adopt Me E vamos ter mais um patch dragão, isso mesmo Deixa eu ver aqui, tá vendo aqui, ó? Temos aqui esse patch dragão E tem também esse outro patch dragão aqui Esse daqui foi o patch dragão do evento que teve aqui no Adopt Me, né? E agora vamos ter um outro patch dragão que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? E esse patch dragão, o dono do Adopt Me, ele falou assim, galera Deixa eu falar aqui pra vocês o que ele falou, né? Ele falou assim, algum de vocês estavam conosco E aí ele falou o nome do patch, que é Frost Dragon está a caminho E aí ele falou também, deixa eu ver aqui Ele falou aqui, deixa eu ver Ele falou assim, como é que é que ele falou aqui? Deixa eu ver, ele falou Ele estará na atualização deste fim de semana É isso mesmo, nossa, vai ter atualização fim de semana E vai estar chegando esse novo patch dragão, galera Eu vou mostrar pra vocês como é que é esse novo patch dragão E eu vou falar também se ele vai ser grátis, o que estão falando aí, né? Mas beleza Esse daí é um patch que ele vai ser... Deixa eu ver, muitos aqui estão falando que ele pode ser um patch grátis, galera Mas não vai ser grátis assim, você vai entrar no jogo e vai ganhar Vai ser um patch grátis, mas você vai ter que conseguir isso daqui Isso daqui você consegue no mapa Não precisa gastar Robux Se você quiser, você pode gastar Robux Mas não precisa, pode conseguir no mapa, beleza? E deixa eu ver o que eu ganhei aqui Olha isso, olha o tanto que eu consegui ganhar Que isso, galera Olha isso Já ganhei bastante Eu acho que o novo patch vai ser com isso daqui mesmo Pra conseguir Porque podem ver que eu tô conseguindo ganhar bastante disso daqui Todo mundo, né? Está ganhando bastante disso daqui Mas beleza, galera Deixa eu ver aqui É, deixa eu mostrar pra vocês, né? Qual que é esse novo patch que vai estar chegando aqui É esse daí, galera Tá vendo aí? Esse daí é o novo patch que vai estar chegando É o Frost Dragon Que é dragão de gelo, né? É um patch aí muito bonito E eu quero muito ganhar esse patch, galera Quero muito ganhar esse patch Mas o que aconteceu aqui, vocês viram? É, sumiu Mas beleza, galera Quero muito ganhar esse novo patch Porque vocês viram aí que é um patch muito bonito E estão falando que ele vai ser um patch grátis Eu acho que pode ser mesmo um patch grátis Por quê? Porque na atualização de Halloween Teve um patch de Robux Mas o patch, ele chegou na primeira atualização de Halloween, né? Não foi na próxima atualização Porque de Halloween teve duas atualizações E de Natal também Eu acho que vai ter duas ou mais atualizações E eu acho que vai ser um patch grátis mesmo Muitos estão falando aí que vai ser um patch grátis Mas pode ser também que seja um patch de Robux Beleza, galera? Mas vamos ter que esperar para ver se vai ser um patch grátis Ou um patch de Robux E falando em patch, deixa eu ver aqui Pronto Vai ser um patch parecido com esse daqui Pelo que eu vi, né, galera? Deixa eu ver aqui É, vai mudar um pouquinho Mas é meio parecido Esses patches Mas beleza, né? Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Beleza, é E deixa eu ver aqui o que eles estão falando Eles estão falando aqui também, galera Eu quero muito ver como é que vai ser esse patch neon Uma galera falou isso daí Muitas pessoas, né, falou isso daí Que quer muito ver como é que vai ser esse patch neon Eu também quero Porque eu acho que vai ser muito bonito, né? Muito bonito mesmo Estão falando assim, ó Parece tão incrível É, a galera tá falando aí Estão falando assim também Quantos Robux desta vez? 10 mil Robux? Eu acho que não vai ser tanto Robux assim, não Se for um patch de Robux Eu acho que vai ser aí uns mil ou dois mil Robux Acho que vai ser mais ou menos isso daí, galera De mil a dois mil Robux, né? Mas pode ser também que ele seja um patch grátis Pra conseguir ganhar ele grátis, né? Pode ser também Mas pra saber mesmo Vamos ter que esperar a próxima atualização Que já vai chegar Deixa eu ver Daqui quantos dias que vai ser a próxima atualização Vai ser daqui 3 dias, galera Isso mesmo Daqui 3 dias Vamos ter a nova atualização aqui do Adopt Me Eu não sei se nessa nova atualização vai estar chegando só esse novo patch Por quê? Porque por enquanto O dono do Adopt Me Ele só falou desse novo patch Que vai estar chegando aí Mas eu acho que vai ter muito mais coisas Eles não vão fazer uma atualização Pra colocar só um novo patch Eu acho Eu espero que não, né? Eu acho que não Eu espero que eles não façam isso Porque se eles fizerem uma atualização Pra colocar só um patch Eu não vou entender nada Se eles fizerem uma atualização Pra colocar só um patch Mas beleza, galera Deixa eu ver aqui Porque o meu patch Ele quer tomar banho, né? Tomar banho que ele quer? É Ele quer tomar banho Ele está com fome Eu sempre venho aqui Pra meu patch poder tomar banho Porque na minha outra casa Era ali em cima, né? Que o meu patch tomava banho Mas aqui Nessa nova casa É aqui, né? Meu patch está com fome Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se Aqui, ó Pronto Eu ia falar Deixa eu ver se tem alguma coisa Pro meu patch poder comer, né? Porque ele está com fome Pronto Meu patch já está aqui E galera Eu quero muito que chegue logo Essa nova atualização Porque eu quero muito ver Esse novo patch Quero muito ver Esse novo patch Dragão de gelo Vai ser um patch aí Muito bonito Deixa eu ver aqui Olha isso daqui Não Ah, não era pra isso ter acontecido Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Pronto Deixa eu ver se meu patch está vindo Sim Ele Tenho que vir aqui com o meu patch Pronto Já estou aqui Vamos ver Isso daqui É só vir aqui E aí o que você tem que fazer? É só você vir aqui mesmo Deixa eu ver Cadê? Pronto Depois você faz isso daqui Pronto Pronto Conseguiu Está vendo? É bem fácil Galera Bem fácil mesmo Para estar conseguindo Ganhar aqui, né? É que meu patch Queria isso E foi bem fácil Mas beleza, galera Eu queria mesmo Era falar para vocês Dessa nova atualização Que vai estar chegando Aqui no Adoptme Que vai estar chegando Um novo patch Deixa eu ver Se o dono do Adoptme Se ele falou Que vai estar chegando Mais alguma coisa Ou se vai ser só Esse patch, né? Deixa eu ver aqui Beleza É, por enquanto Ele falou Deixa eu ver É, ele só falou Sobre esse novo patch Galera Por enquanto Ele só falou Sobre esse outro patch Mas vai estar chegando Muito mais patches E outras coisas Também nessa nova Atualização Porque eles não vão Fazer uma atualização Para colocar Só um patch, né? Eu acredito Que eles não vão Fazer isso Vão lá Fazer uma atualização E colocar só um patch Eu acho que não, né? Eu acho que vai ter Muito mais coisas aí Eu acho que vai ter Muitos mais patches E também É para ter Um novo ovo de patch Porque o dono Do Adoptme Ele estava falando Sobre um novo ovo De patch também Mas isso daí Já faz tempo, né? Mas era também Um ovo de patch Que era para chegar Na atualização De Halloween Beleza? Por isso que eu estou Falando aqui Sobre esse novo Ovo de patch Mas beleza, galera Vamos ter que esperar Essa nova atualização Chegar Para ver o que vai Estar chegando Mas Já sabemos Que vai ter Um novo patch Dragão de gelo E vocês viram aí, né? É um patch Muito bonito, galera Eu achei esse patch Muito bonito Eu quero que ele seja Um patch Para conseguir ganhar Sem precisar Gastar Robux Que seja um patch Grátis Mas vamos ver Temos que esperar A atualização Para ver, né? Se vai ser um patch De Robux Ou não Mas beleza, galera Então é isso Muito obrigado Quem assistiu Até aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!